Várias congregações religiosas estão unidas para celebrar o Dia de Oração pela Paz. É uma organização da Associação Ticlabe para promover e interceder pela paz em Angola. Consiste esta missa que na verdade acabei de perceber que é uma missa para celebrar a paz, a união entre o povo angolano. Bem, esta vinda à missa por um grupo de membros e amigos do Ticlabe é uma ação inserida num projeto amplo que já até já é internacional, denominado Amar a Paz. Começou com o Mural da Paz, que foi lançado dia 23 de agosto à noite. Consistia em fotografias de angolanos de várias áreas da sociedade, figuras públicas anónimas que emprestaram os seus rostos vestidos de branco, num apelo ao respeito pela diferença, a fraternidade entre angolanos e a manutenção da paz, sobretudo a implementação ou o lançamento de uma cultura de paz nas famílias, nos bairros, no local de trabalho. Menos hostilidade, menos espírito de confronto, de conflito e cada um de nós olhar mais para dentro. Nós fizemos o apelo ao nível internacional, através das redes sociais, através dos contactos que fizemos fora e dentro do país. E neste momento estão pessoas em várias províncias de Angola e em outros países do mundo a participarem cultos vestidos de branco e a orarem. Hoje é um dia de reflexão, é um dia para que todos possam refletir que nós precisamos de paz, paz interior, paz exterior e nada melhor que fazer uma missa em ação de graças a essa paz. Temos muitas igrejas que estão neste momento em união, neste propósito que é de celebrar e incentivar a paz nos angolanos. Exatamente, celebrar e incentivar a paz nos angolanos e respeito pelas diferenças. Tanto que nós vemos que temos diferentes congregações religiosas que vão ter crentes os seus a orar pela paz e todas elas abraçaram esta paz interior, esta busca da verdadeira paz social como prioridade para os angolanos e para o mundo. É verdade, porque afinal de contas a paz foi algo que foi conquistada com muito sacrifício, com muito sangue e é natural que depois de estarmos em paz ainda há pessoas que não têm sentimento de paz. Exatamente, o país precisa de paz, as famílias precisam de paz, é um projeto que não vai parar, é um projeto que nós pretendemos que vá avante. As igrejas acabaram por abraçar este projeto do TICLAB, tudo isto para promover e incentivar a paz em Angola. É verdade, nós ficamos muito felizes, nós TICLAB agradecemos imenso a todas as igrejas cá em Angola e também a nível internacional que facilmente abraçaram a causa, abraçaram a nossa campanha e está aqui, foi realmente um sucesso, está a ser até agora um sucesso. As igrejas uniram-se todas por esta causa que é na verdade incentivar a paz em Angola. Sim. Esta é a missão da igreja, estar sensíveis em todas aquelas que são chamadas para a promoção da paz, para a promoção do bem e nesta ordem ideia recebemos com muito agrado este pedido de reflexão e oração em prol da oração que foi pedido pelo TICLAB. O TICLAB está fazendo trabalho excelente, eu acho que todos aqueles que aderiram a campanha fizeram muito, mas muito bem, estamos muito felizes. Muitas igrejas aderiram ao projeto, graças a Deus. Estamos em estar em várias igrejas, não somente em estar numa, porque acho que Deus é o único, então temos que estar em todas as igrejas e passar a informação de paz, reflexão, amor ao próximo e acima de tudo aquela paz que nós queremos espiritual nas nossas casas, nos lares, nas ruas, em todo lugar. Hoje viemos aqui a esta igreja do Carmo, que foi a escolhida para simbolizar a paz, acredito que teve muita aderência porque vejo todo mundo vestido de branco. A paz é de todos o país, é de todos o mundo, é de todos e creio que todo ser humano, independentemente da religião, quer o mesmo, que é dignidade para si e para os seus e paz de espírito. Pedro Belo é uma pessoa da paz? Eu sou, sou uma pessoa da paz, gosto de paz e faço tudo e por tudo para ter paz, paz interior e paz exterior. É importante salientar que isto está a acontecer em várias igrejas com pessoas de crenças religiosas diferentes. A associação tem que clave uma associação para toda a sociedade civil, não olha a crença religiosa. Nós na associação Ticlabe temos Jeovás, temos católicos, temos batistas, temos motodistas, temos pessoas da igreja pentocustal. Temos membros neste momento na paróquia da pova de Santo Adião em Portugal, em Lisboa, numa missa. Temos também na Basílica de São Pietro, temos membros a orar, temos aqui no país, em Angola, temos em várias províncias, em várias congregações religiosas diferentes. Dizer que ações como esta devem continuar e nós tornaremos-nos sempre como agentes multiplicadores desta boa vontade. Exatamente, a paz, o amor, o entendimento, a união é importante e principalmente quando se ora em prol disto. Nós vamos continuar aqui a levar a ter vocês este momento desta atividade do Ticlabe. Agora vamos para um outro local que vocês só vão poder saber se continuarem do outro lado. Até já, até já. Como é que está a correr esta atividade que começou logo pela manhã, Cedinho? Está a correr muito bem. Felizmente, hoje juntamos o útil ao agradável. Primeiro, conseguimos cumprir com um dos objetivos do TicLab, para o dia de hoje. Juntar as igrejas para apelar a paz. E, de seguida, viemos compraternizar-nos num almoço. Esta atividade acaba por tocar a todos nós, porque é uma atividade que foi promovida com o objetivo de incentivar e fazer uma reflexão em torno da paz em Angola. É verdade, de uma paz que nós batalhámos. E eu costumo dizer que se tivesse que resumir esta atividade em uma só palavra, eu chamaria de vitória. A vitória aqui é nossa, do povo angolano, e que eu acho que é uma obrigação. Todos nós, enquanto angolanos, nos juntamos para refletir aquilo que nós, um dia, lutamos para conquistar e bem conquistamos. Apesar de estarmos num ambiente de animação, de alegria, de festa, é, na verdade, também um ambiente em que estamos aqui todos a refletir em torno desta paz que conquistamos em Angola e queremos mantê-la. Com certeza. A paz, apesar de termos conquistado, a paz é uma coisa que se constrói. A paz não é qualquer coisa que a gente recebe e guarda, não. Devemos trabalhar no sentido de mantê-la, preservar e perpetuar. A festa também é uma das particularidades da paz. E por isso é que estamos aqui a lutar e mostrar exatamente qual é um dos lados bons da paz à festa. Ainda procura algum tipo de paz na sua vida, Sérgio? Procuro. Há uma paz pela qual eu luto há muitos anos, que é a paz da continuidade da vida, de formas a entender que nós podemos ser felizes com o pouco que temos. E esta é a maior luta que eu travo na vida, aprender a ser feliz com o que eu tenho. Ainda procura a paz em algum aspecto da sua vida? Eu costumo dizer que o meu bem maior é a paz. Antes de eu amar, antes de eu estar feliz, eu costumo dizer que não há nada mais precioso na minha vida e na minha realização como paz. Eu já considero-me uma mulher de sucesso por ter paz espiritual. Considero-me uma mulher feliz por ter paz. E com isso eu consigo amar, dar amor ao próximo. Eu sou uma mulher em paz, eu sou uma mulher feliz. Quando se fala da paz, não falamos somente que eu... É o calar das armas, não é? Quando se fala de paz, não é somente isto. Com certeza, com certeza. Muitas pessoas que não têm paz espiritual. E eu acho que quando as armas se calam, se nós estamos em conflitos, a guerra continua, não é? Nós temos a paz social, temos a paz espiritual. Quando se fala de paz, estamos a falar do universo de coisas. Nunca sonhei ser rico, por exemplo. Dizem que é muito bom ser rico. Mas eu me sinto tão bem assim e a maior luta que eu travo na vida é lutar para manter esse modo de vida que eu tenho, vivendo com pouco. É uma paz que as pessoas não me fazem ideia. Essa eu vou defender. Eu também vou fazer a minha parte e vou terminar essa retorrente do Flash aqui ao lado desta grande figura da nossa televisão, Sérgio Rodrigues. Acho que podemos voltar num próximo Flash. Até lá, paz e amor e beijinhos da HC. Obrigada. Obrigada.